No Switch TV BR de hoje eu falo sobre o retorno de Anthony Davis ao Los Angeles Lakers, falo também sobre o Brooklyn Nets que foi multado em mais de 50 mil dólares por conta de Cary Irving, falo ainda sobre o dono do Houston Rockets que quer comprar o Chelsea, um gigante do futebol, falo ainda tudo da rodada de ontem, trago os jogos de hoje e muito mais informações. Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já te convidando deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar aí o conteúdo e cara, se inscreve aí no canal, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, todos os dias temos conteúdo, muito conteúdo inclusive, e você não pode perder nada, por isso que é muito importante a sua inscrição. Galera, vamos lá, tamo aqui terça-feira, bora rodar pelo que de melhor aconteceu no mundo da NBA, mas antes eu tenho aquele recadinho maroto do League Pass pra vocês, escuta aí que daqui a pouquinho a gente já começa. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o UOL, onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos pra testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara, lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o UOL, você vai ter direito a 7 dias gratuitos pra testar a plataforma, e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, pra você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então, não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Vamos lá, galera, vamos começar falando sobre Anthony Davis, cara. O jogador cedeu entrevista coletiva depois de muito tempo e se mostrou bem otimista com o seu retorno ainda pra essa temporada, né? Anthony Davis, que não joga desde o último dia 16 de fevereiro por conta da torção no tornozelo, tá sendo um desfalque absurdamente sentido na equipe do Lakers, né? O time não consegue vencer e com certeza tendo Anthony Davis de volta, a situação melhoraria bastante. E, segundo o jogador, isso pode acontecer mais rápido do que muitos esperavam, cara. Sobre isso, Anthony Davis disse o seguinte, abre aspas, Estou muito otimista com isso. Quanto ao número ou algo assim, eu adoraria dizer 100%, mas com a quantidade de jogos que restam, não posso ter certeza de se Anthony Davis é um pequeno grupo de repórteres antes da derrota para o Phoenix Suns. É, galera, com toda certeza a ausência de Anthony Davis tá sendo muito sentida, né? Lebron James, que o diga, tá tendo que carregar esse time totalmente sozinho, mas, pela fala de Anthony Davis, ele pode sim acabar forçando esse seu retorno para tentar ajudar o Lakers nessa reta final de temporada regular. E, galera, segundo o Adrian Ujnarovski, o Brooklyn Nets vai ser multado em 50 mil dólares por deixar Cary Irving entrar no vestiário do Barclays Center, arena do Brooklyn Nets, cara. No último jogo entre Brooklyn Nets e New York Knicks, né, Cary Irving foi liberado para estar na arquibancada, né, para assistir o jogo juntamente com os seus companheiros. Mas, mas, Cary não poderia ir para o vestiário da equipe do Brooklyn Nets, né? Eu sei que pode ser um pouco contraditório, mas essa é a lei, né, isso que tá no protocolo. E Cary Irving teria ido ao vestiário do Brooklyn Nets, né, conversar com os jogadores, ficar ali com os seus companheiros de equipe. Algo que quebra o protocolo, ou seja, por conta disso, por conta de Cary Irving ter ido ao vestiário da equipe do Brooklyn Nets, a equipe vai ter, sim, que pagar uma multa de 50 mil dólares. E, galera, o treinador Nick Nurse, do Toronto Raptors, falou sobre a lesão de Ojean Onobi, né, cara? Ele que já faz um tempasso que tá fora, né, por conta de um problema que ele teve, né, no dedo de sua mão. Nick Nurse falou sobre a lesão de Ojean Onobi e disse o seguinte, abre aspas. É mais ou menos a mesma coisa, não está totalmente curado, ele tem uma decisão a tomar, se ele quer voltar antes de estar 100% ou se ele quer permanecer na recuperação. A ideia é que Ojean Onobi treine hoje com a equipe do Toronto Raptors pra testar os movimentos de sua mão, pra testar até onde a sua recuperação já chegou. Caso esteja num nível satisfatório, segundo o Nick Nurse, a decisão de retornar ou não vai estar nas mãos do próprio jogador. E, galera, o Milwaukee Bucks pode ter um novo reforço em breve, tá, cara? Segundo o Champ Charania, Tariq Evans, né, que tinha sido suspenso da NBA e que foi liberado pra voltar, assinou com o time da D-League afiliado ao Milwaukee Bucks. E a expectativa é que, depois de um período jogando na D-League, ele tenha, sim, uma vaga no elenco do Milwaukee, que tem exatamente uma vaga ainda em aberto. E, segundo o Champ Charania, existe, sim, uma grande possibilidade dessa vaga ser preenchida por Tariq Evans. Então, vamos ficar de olho, porque daqui a algumas semanas poderemos, sim, ter o anúncio oficial de Tariq Evans no Milwaukee Bucks. E, galera, segundo o jornalista Mark Clayman, Clayman, o dono do Houston Rockets, né, Timon Ferdita, pode, sim, ser um dos fortes candidatos a comprar o Chelsea, cara. É, o Chelsea, lá da Inglaterra, campeão da Champions League, campeão mundial, é esse mesmo. Todo mundo sabe, ou se você não sabe, vai ficar sabendo agora, o Chelsea está à venda, né, está, sim, aberto pra ter um novo dono, já que Abramovic, né, um antigo dono da equipe do Chelsea, teve que ser afastado de todas as suas atividades. Então, a equipe do Chelsea está à venda. E, segundo o Mark Clayman, Timon Ferdita, dono do Houston Rockets, pode, sim, ser o novo proprietário da equipe, porque, segundo o jornalista, o dono do Rockets tem muito interesse em entrar no ramo do futebol, né. Ferdita, segundo a revista Forbes, tem um patrimônio estimado de 6,2 bilhões de dólares, cara. Em 2017, ele comprou o Rockets por 2,2 bilhões. Essa foi a venda de uma franquia da NBA mais cara já realizada na história da NBA, que superou, né, os 2 bilhões pagos por Steve Ballmer pelo Los Angeles Clippers, cara. Então, Ferdita, que não tem problema nenhum com o dinheiro, pode, sim, acabar sendo o novo proprietário do Chelsea. E vamos agora passar pela rodada de ontem da NBA, cara. Começando com o Cleveland Cavaliers, que venceu o Clippers por 120 a 111. O Atlanta Hawks, cara, venceu o Portland Trail Blazers por 122 a 113. O Denver Nuggets, cara, na atuação brilhante de Nicole Okit, venceu o Filadélfia por 114 a 110. O Charlotte Hornets venceu o Oklahoma Street Thunder por 134 a 116. Tivemos também o Minnesota vencendo a equipe do Spurs por 149 a 139. Inclusive, o Carlton Towns teve seu career high com mais de 60 pontos. Foi um jogo simplesmente incrível do Towns. O Kings surpreendeu e venceu o Chicago Bulls por 112 a 103. O Milwaukee Bucks, cara, venceu a equipe do Jazz por 117 a 111. Com grande atuação de Stephen Curry e com a volta do Drummond Green, o Golden State venceu o Wizards por 126 a 112. E o Toronto Raptors venceu a equipe do Lakers por 114 a 103. E hoje é dia de rodada mais curta na NBA, cara. Apenas quatro jogos nessa noite. Começando às 20h, o Indiana Pacers vai receber o Memphis Grizzlies. No mesmo horário, também teremos o Orlando Magic encarando o Brooklyn Nets. Às 20h30, o Miami Heat encara o Detroit Pistons. E às 21h, teremos o jogo entre New Orleans Pelicans e Phoenix Suns. E vamos agora para o momento à boa da rodada, que é um oferecimento de Betwinner. Bom, galera, Betwinner é a casa de apostas parceira aqui do canal. Uma das maiores da América Latina. E lá você vai conseguir apostar nos principais campeonatos esportivos do planeta, incluindo a NBA. E se você se cadastrar na Betwinner usando o link que está no primeiro comentário fixado e o cupom SWITCH100, você vai conseguir 100% de bônus no seu primeiro depósito, cara. Então não perde essa oportunidade. Se cadastre hoje ainda na Betwinner e tenha esse bônus sensacional. Lembrando que você tem que utilizar também o cupom SWITCH100. Então além de se cadastrar pelo link que está no primeiro comentário fixado, você também tem que usar o cupom SWITCH100 para ter esse 100% de bônus. E, cara, a boa dessa rodada é no jogo entre Miami Heat e Detroit Pistons, cara. Miami Heat é um dos melhores times dessa temporada, um dos times mais bem treinados e com o melhor elenco da NBA. Vai enfrentar o Detroit Pistons que, mesmo tendo jogado bem algumas partidas, ainda é um dos piores times da liga, cara. Tudo indica e tudo garante que o Miami Heat vai ter uma boa vitória hoje, cara. Então a boa dessa rodada, uma boa bem segura para você, é jogar na vitória do Miami contra o Detroit Pistons. E se quiser saber os meus outros palpites para a rodada de hoje, vai lá no canal SWITCH Indica que tem vídeo com tudo, meu amigo. Link aqui na descrição. E, bom, galera, essas eram as notícias que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, que é muito importante para o conteúdo chegar sempre para mais pessoas e para você não perder nada que sai aqui no canal, tá bom? Ó, não esquece também de comentar o que você achou das notícias, qual mais te impactou. Acha que o dono do Rockets vai mesmo comprar o Chelsea? Comenta aqui que eu quero saber. Hoje mais tarde ainda tem mais um vídeo aqui, tá? Então fica ligado para não perder. E no mais é isso, cara. Obrigado ao mesmo você pela sua audiência. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.